Fala aí meu parça, quer aprender a desenhar com excelência, passo a passo é aquele seu anime favorito. Do iniciante ao avançado, com mais de 30 aulas em 3 módulos, sendo um deles exclusivo, ensinando técnicas de iluminação, sombras e coloração. Aprendendo agora mesmo do zero, o passo a passo a desenhar de tudo e como um profissional. Link na descrição. Dá algum momento que você, a galera fala, né, que chega um determinado momento lá que você esquece completamente que tem as câmeras, caralho. Dava isso ou você não... Óbvio que não esquece, pô. Mete o louco, né, os caras que não metem o louco. Óbvio que não esquece, que nem o dia que eu tomei a cremada na cara da raiz. Caralho, aquele dia eu lá, porra, boleirei muito, eu limpei a casa sozinho depois, falei, pô, vou mostrar. Mostraram porra nenhuma, tive um puta trabalho e não mostraram nada, eu limpando a casa, entendeu? Assim, tipo, a gente sabe o que é o cabelo ali. A edição também define muita coisa do programa, né? Óbvio, tá louco. Claro, os caras têm 24 horas do teu dia e você... Não adianta o que você faça lá dentro, você vai fazer as obrigações e tal, mas nesse sentido de o que vai passar aqui fora, foda-se, não importa. Não dá pra ter essa noção, né? É, não importa, porque eles têm 24 horas do teu dia e eles editam da maneira que eles quiserem. Se eles quiserem, tipo assim, não mostrar você por algum motivo no programa inteiro, eles não mostram. Não mostram, tá ligado? Porque os caras têm esse controle total. Mas o bom, tipo, eu acho que se eu fosse num bagulho desse eu não iria, mas se eu fosse num reality show eu ia meio com essa cabeça, pelo menos ter alguma lembrando, deixar alguma coisinha, né? Alguma coisa, não ser planta, tá louco. Se fuder, tá louco, vou até lá pra ficar lá, morgado, bobão lá, entendeu? Tipo, nada a ver, pô. O Fiuk, mas o Fiuk já conseguiu, ele vai ser, o Fiuk vai longe, hein? Vai longe, vai longe, ele vai longe. Acho que jornada deu um up pra ele. Vai longe, o Fiuk, olha, o Fiuk vai longe, o Fabinho já tá orgulhoso, viu? O Fabinho já tava triste no começo, o Fabinho já falou, é meu filhão. Já tá batendo no peito, né? Não lembro qual é a mãe desse filhão, mas... Mas é meu, mas é meu, eu sei que é meu. Eu sei que é meu. Cara, o Fiuk foi engraçado lá na... o Rodolfo perguntou pra ele, quantas irmãs você tem? Aí o Fiuk falou, 17. Meu Deus. Não, aí todo mundo falou, cara, 17. Ele falou, não, brincadeira. Ele falou, todo número que eu falo, assim, quanto maior o número de irmã que eu falo que eu tenho, a galera fica... Eu adoro fazer essa piada, o Fiuk já meteu louco. E o mais engraçado é que, se ele falar 28, todo mundo fala, caralho, 28. Não, o Fabinho já sabia o que tinha mais, sabe o que tinha mais, né? A galera fala o que tinha mais.